Olá pessoal, aqui é o Dona Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de junho e a nossa recomendação para junho. No cenário internacional tivemos como destaque a divulgação do CPI nos Estados Unidos, que registrou alta da inflação, além dos dados positivos de criação de emprego. Com esses resultados, o Fed segue sinalizando com a intenção de elevar as taxas de juros americana, nas próximas reuniões do Banco Central. Dessa forma, a nossa equipe de economistas revisou a projeção para os juros americanos com mais duas altas nesse ano, encerrando 2023 com intervalo de 5,5% a 5,75% ao ano. Já no cenário doméstico, os indicadores de atividade foram bastante positivos. O PIB do primeiro trimestre apresentou um bom crescimento de 1,9% em relação ao último trimestre do ano passado e acima das expectativas do mercado, que estimavam um crescimento de 1,2%. Além disso, tivemos uma boa sinalização do mercado de trabalho, que continua aquecido e encerrou o mês de maio com uma nova queda na taxa de desemprego, que está atualmente de 8,3%. Passando agora para o cenário de inflação, esse também foi muito positivo, especialmente por conta de dois motivos. O primeiro deles é o resultado do IPCA de maio, que veio aí abaixo das expectativas, e dois, a decisão de manutenção do centro da meta de inflação aqui pelo Conselho Monetário Nacional. Assim, nosso time de economistas projeta um IPCA em serra em 2023 em 4,9% e 2024 em 4%. Somado a todos esses eventos, acreditamos que o início do corte na taxa Selic, a partir já da próxima reunião do Copom, em agosto. O próprio Banco Central já transmitiu um tom mais dovish na ata da última reunião, e agora o mercado espera para ver como será esse início de corte. Essa expectativa de redução na taxa de juros contribuiu para a valorização dos ativos de risco do último mês, incluindo os fundos imobiliários, que apresentaram alta de 4,7% em junho. A carteira recomendada também teve desempenho positivo em junho, de 5,3%, superando o IFIX no mês. Destrinchando um pouco mais o mercado, esse foi um primeiro semestre volátil para os fundos imobiliários, especialmente por questões políticas e eventos de crédito, que fizeram o IFIX registrar desvalorizações nos primeiros meses aqui do ano. Contudo, após a aprovação do novo arcabouço fiscal e o processo bem-sucedido de desinflação promovido pelo Banco Central, o IFIX voltou a performar bem em abril, até junho, com valorizações em diversos segmentos, especialmente nos fundos de tijolo. Por conta disso, nossa carteira recomendada, para julho, sofreu algumas alterações, visando capturar possíveis novos fechamentos na curva de juros e aproveitar as discussões aqui de corte na taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. Foram reduzidas as posições em alguns fundos imobiliários de papel, enquanto houve o aumento nos fundos de tijolo com a inclusão de um novo fundo, o VISC-11. Existe uma expectativa de maior procura e valorização desses fundos no médio prazo, devido à potencial queda da rentabilidade do CDI nos próximos meses. Falando especificamente sobre o VISC-11, acreditamos que ele apresente 4 gatilhos de upside. Número 1, queda na taxa de juros. 2, aumento na distribuição de dividendos. 3, queda do endividamento do fundo. E 4, melhora dos indicadores operacionais. O fundo está perto de concluir a venda parcial de 3 ativos, que irá gerar recursos para quitar algumas dívidas, fortalecer o caixa e aumentar as distribuições de rendimentos para os próximos meses. Portanto, adicionamos o fundo aqui à nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Após as trocas, nosso portfólio terá 49,5% alocado em fundos de papel, 48,5% alocado em fundos de tijolo e 2% alocado em fundos de fundos. No total, aumentamos nossa participação no segmento de galpões logísticos, shopping center, lajes corporativas e fundos de fundos. Nossa carteira recomendada possui um livre-iníodo líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10,3%. E um desconto em relação ao valor patrimonial de 8%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Todo o racional aqui de troca dos fundos pode ser acessado em nosso relatório no site do BTG Pactual. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem.